Oi, gente! Hoje vamos aprender mais uma palavrinha de acordo com a norma padrão. Vamos lá? Amiga, vamos tomar um chá? Adoro chá de bordo. E você? Aceito! Eu também gosto de chá de boldo e faz muito bem ao nosso fígado. E aí, gente, qual é a palavra correta de acordo com a norma padrão? Bordo ou boldo? Costumamos ouvir as pessoas dizerem bordo com R e muitas vezes repetimos a palavra achando que está correta. Porém, de acordo com a norma padrão, a forma correta é... Bordo com L. É isso aí, pessoal!